Nobre deputado Luiz Carlos Raul. Senhor presidente Carlos Manato, senhoras e senhores parlamentares, quem em sã consciência imagina que os problemas de um deputado que traz para a vida parlamentar, que vem pelo voto do povo da sua cidade, da sua região, possa alguém na casa se aliar e se abraçar aos problemas dele? Quando chega um deputado aqui, ele vem com as suas virtudes e alguns com seus problemas. É o caso do presidente Eduardo Cunha, que veio com as suas virtudes, com seus defeitos e seus problemas. Eu, como parlamentar veterano de 25 anos na casa, não passa pela minha cabeça, e de nenhum deputado de bom senso, de responsabilidade, assumir o ônus que deputados trazem para dentro do Congresso. Individualmente, é um problema dele, mas quando assume uma posição de presidência da casa ou de uma das comissões temática, ele tem que dar explicação. Não posso eu avalizar ninguém que tenha problema para assumir a presidência da casa. Se o senhor Eduardo Cunha deve, e está comprovado que deve, deveria ser afastado sumariamente. Aliás, se ele tivesse consciência do prejuízo que ele deu para si, para a sua família, para o parlamento, para o povo brasileiro, para a imagem do Brasil, já teria se afastado. Ontem, a comissão de ética ou condenou por 11 votos. Oito votos da base. Os ditos partidos que estavam no governo, PT, PCdoB e PSOL, deram três votos. Aqui, não tem para ninguém. Já cacei muitos deputados. E não será nenhum problema caçar mais um. E quero dizer mais. Político de qualquer partido, pode ser até do meu. Se deve, comprovadamente deve, como está caracterizado o caso do Eduardo Cunha, tem que pagar. Aqui não é reformatório. Aqui não é casa de recuperação. Aqui é a casa do povo brasileiro. E o político tem que ter isenção. Tem que estar limpo para assumir qualquer cargo na hierarquia da República. É bem direto, é bem simples. Não é difícil entender que, na vida pública, assim como na vida privada, quem não tem problema, mas não traga ele, para que outros e o país paguem pelos problemas desta pessoa. Seja Eduardo, seja Paulo, Pedro, Lula, quem quer que seja. E entendo mais, que as decisões do foro privilegiado já acabaram. Não precisa de autorização hoje, como era antigamente, o parlamento dá autorização para processar deputado. Não precisa mais. É automático. Só quando você conseguir maioria, você pode impedir. Então, no meu ponto de vista, todo homem e mulher pública deveria ser processado normalmente, como qualquer cidadão, a partir da primeira instância. A não ser a questão da palavra, do seu voto, da sua opinião, que é um direito que cada um tem. Então, nesse sentido, estamos convictos. Vindo o processo, caçaremos. Se estivesse vindo contra, mudaríamos aqui, porque assumerá... Muito obrigado, na verdade. Concedo a palavra...